Bruno, da dupla com Marrone, se emociona e chora bastante durante a apresentação e desabafa em primeiro show após a morte da amiga Marília Mendonça. E cada um tem uma atitude, e a gente tem que respeitar todas as pessoas, não é verdade? Nós aqui, estamos trabalhando, ok? Amanhã é segunda-feira, todo mundo trabalha, né? A gente trabalha quinta, cedo, sábado, domingo, segunda-feira, descanso. Então, a gente tem que diminuir, a gente chora, a gente se emociona, mas a gente tem que ser forte e acreditar que os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. Muitas vezes Deus deixa, por exemplo, eu tenho um exemplo na minha casa, meu pai tem 10 anos que está na cama, desviando, já não tem consciência, já está em estado fetal, mas vivo, mas tem consciência, ele está vivo ainda, no corpo, Deus o levou a ele, eu não sei porquê o motivo, ele levou a Marília. Vamos contestar a Deus não, deixa ele mandar, e vamos continuar vivendo, e respeitando as vontades de Deus, ok? Todos nós um dia vamos, mas todos nós temos um destino, e quem dá esse destino é Deus, a gente não sabe. Obrigada pela Marília, você.